Sempre tem aquela curiosidade que você quer saber e eu quero te contar. Bom pessoal, bem-vindos ao canal Viver no México. Eu sou o Marco Assis, você já sabe disso. Se você está vindo aqui pela primeira vez, quero convidar você para se inscrever no canal. Tem um botãozinho aqui embaixo que você clica nele e você se inscreve. É de graça, rapidinho você se inscreve. Você não sai do vídeo para você se inscrever e você vai passar a assistir uma vez por semana uma novidade diferente sobre a vida no México, seus costumes, culinária e muito mais. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre algumas curiosidades do comportamento das pessoas aqui. Vocês me falam depois o que vocês acharam. Vamos falar primeiro sobre pizza. Todo mundo gosta de pizza, não é mesmo? Uma coisa curiosa aqui no México é que a maioria das pizzas aqui não tem orégano. Na verdade não é esse costume colocar orégano na pizza. E mais além do que o orégano, tomate também geralmente você não vai encontrar nas pizzas aqui. Então não tem nem orégano e nem tomate. E a pizza mais vendida, pelo menos aqui onde eu moro, no norte do México, é a pizza de peperoni, que é considerada a pizza mais standard que você pode comprar. Pizza de peperoni. No Brasil me parece que a pizza mais vendida é a pizza de frango com catupiry. Depois vocês me corrijam aí, diz pra mim qual que é a sua pizza preferida. Essa, pelo menos, é a minha pizza preferida, né? Frango com catupiry. Mas enfim, isso eu vou deixar pra uma outra ocasião falar sobre pizzas. Algo curioso aqui no México também é que muitas pessoas, principalmente pais, né? Muitos pais, eles preferem não dar café para os seus filhos. Exatamente isso. Eles não servem café para os filhos até que eles tenham uma certa idade. Algumas famílias, inclusive, deixam para oferecer café para os seus filhos ou permitir que os seus filhos bebam café depois que eles têm oito, dez ou mais idade, né? Não é incrível isso? A explicação é que se supõe, se supõe não, o café ele tem cafeína, né? Então se supõe que a criança que bebe café, ela fica mais agitada e talvez fique mais difícil de controlar. Sem contar que vai demorar mais tempo para dormir também, no caso, se ela tomar café à noite. Mas essa explicação é um pouco estranha, porque muitas famílias, apesar de não darem café para os seus filhos, elas sim, elas dão refrigerantes como Coca-Cola para os seus filhos. E, curiosamente, a Coca-Cola, se nós estamos falando aqui sobre ficar desperto, ou deixar mais ativo, mais desperto, a Coca-Cola, ela tem muito mais poder de fogo em comparação com o café. Ela tem cafeína e também tem muito açúcar. Então, na verdade, o pai que ele não dá café, mas dá Coca, ele está meio contraditório, né? Mas, por incrível que pareça, muitas crianças pequenas tomam Coca-Cola, mas são proibidas de tomar café. Outra coisa muito curiosa aqui no México é que, aí no Brasil, quando faz muito calor, geralmente, a maioria do Brasil é de verão constante, praticamente, muito quente. Aqui no México, a situação é bem parecida. Nós temos uma temperatura bem quente no verão e praticamente o ano todo, em quase o país todo. Então, o que acontece? No Brasil, quando está muito quente, os homens, nós, geralmente, andamos sem camisa, quando nós estamos dentro da nossa casa e também se nós vamos em algum lugar perto de casa, né? Muitos homens, eles vão de bermuda, vão de chinelo, de bermuda, mas, às vezes, não vão com camisa. Isso aqui no México é um costume que é mal visto. As pessoas veem isso de uma maneira negativa, muito negativa, para o homem que faz isso. Ele é mal visto pelas outras pessoas, de maneira geral. Isso é curioso, né? Apesar que o clima é praticamente o mesmo que o do Brasil. O feijão é um ingrediente muito comum aqui, assim como no Brasil, porém, aqui no México, curiosamente, as pessoas comem feijão nas três refeições possíveis, as três principais. No café da manhã, no almoço e no jantar. Não existe uma distinção entre o café da manhã e o almoço, por exemplo, e o jantar, porque, às vezes, até mesmo o prato, o que vai ser servido, às vezes, até é o mesmo prato, né? Com poucas diferenças. Isso é uma coisa curiosa também, né? O uso do feijão. Aliás, carne também é a mesma coisa. O mexicano típico, ele não vê nenhum problema em você comer no café da manhã, por exemplo, um prato com feijões, algum tipo de carne preparada, junto com as famosas tortilhas. Bom, pessoal, esse era o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Estou testando aqui um formato um pouco mais curto de vídeos. Se você gostou do vídeo, por favor, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Se você não é inscrito, outra chance para você se inscrever. Se inscreva aqui, só você apertar o botãozinho de se inscrever e você vai receber toda semana uma novidade sobre a vida no México, culinária, turismo e muito mais. É isso aí, pessoal. Obrigado pela tua audiência. Nós nos vemos no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.